Novo mundo de aventuras Todo mundo quer ser um mestre Todo mundo quer mostrar que é bom Todo mundo quer sair na frente Na batalha ser um campeão Tentar, tentar Sempre tentando fazer a coisa certa Ganhar, ganhar Cada dia um passo com uma meta É o novo mundo de aventuras O perigo é bem maior É uma nova jornada Com novas emoções Mas ainda temos que pegar Pra ser do mestre o melhor É o novo mundo de aventuras Mas ainda temos que pegar Pra ser do mestre o melhor Por que é um jocô? Você quer que é um jocô?